Música Vamos conferir então o jogo do Curitiba, 2x0 para o Fluminense, faltou qualidade, faltou eficiência ofensiva e mais alguma coisa né Dilso? Mais alguma coisa eu vou chamar, como é que eu vou chamar, teria de furar o bloqueio do Fluminense, porque o tal do Diego Cavalieri, ele salvou o time do Fluminense, o time do Curitiba ele foi no mínimo igual ao time do Fluminense, alternou altos e baixos durante o jogo, mas não foi inferior tecnicamente ao time do Fluminense. A diferença está, o Fluminense teve 3 oportunidades de fazer gol, fez 2 né, Curitiba teve 5 oportunidades de fazer, não foi competente para fazer nenhum, então o diferencial foi o Diego Cavalieri e aí outros diferenciais, teve competência para fazer os gols que o Curitiba não fez. E aí Ana? É, eu acho que antes da crítica vamos fazer o elogio, eu acho que o torcedor gostou de ver o Curitiba, que já tinha falado isso na rodada contra o Grêmio, que mostrou pelo menos a garra, a vontade né, o Curitiba não desistiu, buscou, 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 buscou. Agora, e concordo com o Edilson, o Curitiba jogou de gol para o Fluminense, não foi uma derrota qualquer né, tem derrotas e derrotas, foi uma derrota lamentável por quê? Porque a gente viu aí, 80 minutos de jogo muito equilibrado, no final realmente foi lamentável. É, o jogo ficou desequilibrado, a partida saída por expulsão do Ayrton. Exatamente, aliás uma expulsão infantil, o Ayrton não podia ter feito isso num jogo tão importante em casa, o Curitiba não tem mais gordura para queimar, e aí ficou muito complicado, né, o Ayrton lamentavelmente expulsa aí por uma... Nossa, o Deco jogou muito solto, com muito espaço para criar? Eu até acho que não, eu acho que o Chico acompanhou e marcou muito bem o Deco, só que o Deco, como ele é um jogador extremamente qualificado, o que ele fez? Então já que você vai me marcar aqui na meia esquerda, na tua intermediária, na tua posição de volante, eu vou jogar aqui atrás, e ele deixou ver jogar de segundo volante, e aí o Chico ficou na posição dele, até porque ele não poderia sair, taticamente não poderia sair para marcar o Deco, aí o Deco começou a criar. E o Deco tem qualidade, pô, seleção brasileira poderia jogar, jogou na seleção de Portugal, Barcelona, é um cara que tem muita qualidade, ele ia saber superar uma marcação, e aí ele jogou, jogou, dava a impressão que ele estava jogando com liberdade, mas aí porque ele é um jogador diferencial. E aí eu vou... Música Música Música